Ativistas da ONG Rio de Paz cavaram 100 covas rasas nas areias da praia de Copacabana nesta quinta-feira. O ato representa as mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil e protesta contra a gestão da pandemia pelo governo federal. Porque essa pandemia fez com que emergissem todas as nossas injustiças sociais e incompetência do poder público. Então nós estamos aqui para pedir mudança de atitude por parte do presidente da república e do governo federal como um todo. Nós precisamos de um gabinete de crise, com presidentes trabalhando com governadores e prefeitos, a fim do Brasil ter uma política comum, que nós não temos até agora, inacreditável. E o presidente da república precisa compreender que a nação está atravessando pelo momento mais difícil da sua história. O protesto chamou a atenção de cariocas e turistas que passavam por um dos principais cartões postais do Brasil. Penso que é muito importante para conscientizar a gente que passeia por aqui, como eu, de que há gente que está morrendo por este inimigo invisível. A organização Rio de Paz é conhecida por realizar atos contra a violência no Rio de Janeiro, Segundo o consórcio criado pela imprensa brasileira para acompanhar os números da pandemia, o Brasil já ultrapassa 40 mil mortes causadas pela covid-19.